Olá meus amores para começar eu vou pegar minha forma da bwb 866 eu sempre uso essa forma para fazer as minhas casinhas essa é aquela forma de três partes e vou preencher a minha forma com chocolate até a marcação eu vou dar uma batidinha na forma para que ela fique bem uniforme bem lisinho chocolate e vou fechar aqui com a outra parte que já está com silicone pressiona um pouco viro a forma e pressiona atrás depois eu vou levar para a geladeira até que essa casquinha endureça e a forma fique toda opaca depois que retirar da geladeira vou retirar a parte de cima tomando um pouco de cuidado para que não quebre a casquinha solta a primeira parte e coloca os dedos no meio da forma e vai soltando o silicone pego esse excesso de chocolate que ficou aqui na minha forma coloco no meu potinho para que possa derreter novamente e usar novamente para rechear minha casquinha eu vou rechear com brigadeiro essa receitinha de brigadeiro que eu estou usando tem receita dela aqui no canal quem quiser dar uma olhada só procurar na lupa que fica aqui no canal mesmo que vocês vão encontrar vou preencher todo o fundo da forma com o meu brigadeiro eu vou usar o chocotone porque eu estou usando um recheio de brigadeiro então para ficar mais gostoso eu vou usar o chocotone pego a minha forma e pressiona um pouquinho para deixar essa parte bem vizinho agora é só preencher com o mesmo chocolate que eu fiz a casquinha coloco sobre o panetone e fecho aqui a minha casinha depois que eu passei o chocolate em toda a minha forma eu vou dar uma batidinha aqui para que esse chocolate fique bem lisinho e não fique muitas marcações aqui na parte de trás vou levar para a geladeira para essa parte endurecer é durinha retira da geladeira e para desenformar é só virar a forma e pressionar um pouquinho a minha casquinha ficou aqui com algumas rebarbas de chocolate e vou pegar minha tesoura e vou cortando aqui com bastante cuidado para não danificar a casinha vou retirando todo esse excesso de chocolate com os dedos eu venho aqui e vou alisando para tirar toda marca que a tesoura deixou aqui na minha casinha para começar a decoração da casinha vou iniciar com a base eu vou usar a pasta americana branca vou abrir essa pasta com um rolinho liso e depois eu vou texturizar com um rolinho marcador pego um cortador de babados e recorto aqui uma base do mesmo tamanho da base laminada que eu vou usar eu vou pegar a base passar um pouquinho de colinha de cmc e colar a pasta americana aqui na casinha eu vou começar fazendo a portinha estou usando aqui uma pasta americana marrom claro para chegar nesse tom eu usei a pasta americana branca com um pouquinho de chocopasta vou pegar aqui um cortador redondo vou cortar e depois eu vou cortar a parte de baixo e em seguida as laterais e para dar um efeito de madeira eu vou pegar aqui uma esteca uma esteca faquinha e vou fazer uns risquinhos em toda a portinha feito isso eu já vou colar aqui na minha casinha pego um pouquinho de colinha de cmc passo aqui no centro do coração e colo a minha portinha para fazer a janelinha eu peguei essa mesma pasta que eu usei para fazer a portinha e diluir ela um pouco mais com a pasta branca vou abrir aqui com um rolinho liso e vou cortar um quadradinho vou pegar o quadradinho e vou colar aqui um pouco acima da portinha um pouco acima da portinha vou fazer uma marcação no meio como se fosse uma cruz para fazer um acabamento da janelinha eu vou pegar minha pasta americana marrom que eu usei para fazer a portinha e eu vou abrir um rolinho um rolinho bem fininho vou passar colinha de cmc em toda a volta da janelinha e vou colocar aqui o rolinho de pasta retiro o excesso da pasta com a esteca dou uma arrumadinha aqui para ficar bem quadradinho para fazer um acabamento eu vou usar um molde de silicone esse é um kit de natal que tem na nossa lojinha vou pegar minha pasta americana verde e vou colocar aqui no sininho na parte de sininho esse sininho tem umas folhinhas então eu vou preenchendo aqui essa marcação das folhinhas e depois com a pasta vermelha eu vou preencher o restante do molde com o mesmo molde eu vou fazer um pinheirinho de natal vou pegar minha pasta americana verde e preencher toda a cavidade do pinheirinho pressiona um pouco e é só desmoldar eu vou pegar aqui um pouquinho de pó dourado e um pouquinho de álcool de cereais para diluir pego meu sininho e com o pincel eu vou pintar toda a parte do sininho aqui tomar um pouquinho de cuidado porque nesse sininho ele tem um laço e o laço eu quero que fique vermelho eu vou pintar somente os sinos depois que pintar todo o sininho deixo esse álcool de cereais secar e colo aqui sobre a minha janelinha e aí e aí e aí vou pegar o pinheirinho e vou colar aqui na lateral da casinha agora eu vou passar um pouquinho de colinha de cmc aqui na minha base e vou colar a casinha aqui pressiono um pouquinho para firmar bem e vou fazer agora o telhadinho da casinha para fazer o telhadinho eu abri a pasta americana vermelha e eu vou cortar um retângulo bem compridinho vou colar esse retângulo aqui na parte de cima fazendo o telhadinho primeiro eu vejo se o tamanho está ok se estiver certinho venho com a minha colinha de cmc e colo aqui o telhadinho para fazer a chaminé eu vou pegar a mesma pasta que eu fiz o telhadinho vou fazer uma bolinha depois eu vou pegar e vou fazer um quadradinho vou pressionando com as mãos as laterais até ficar na forma de um quadradinho com a minha esteca eu vou fazer umas marcações para imitar um tijolinho faço três marcações e depois no meio delas eu vou alternando aqui passo em toda a lateral e também na parte de trás com meu goleador eu vou abrir aqui um espacinho que é onde vai entrar as perninhas do papai noel eu vou pressionando fazendo aqui um pouquinho de profundidade antes de colar eu vejo se o tamanho está ok corto aqui um pedacinho da lateral na parte de baixo para que ela encaixe aqui no meu telhadinho venho com a minha cola de cmc passo no telhadinho e colo a chaminé com a mesma pasta americana vermelha eu vou fazer aqui o acabamento da chaminé vou abrir um rolinho assim e vou colocar aqui em toda a volta da chaminé com a esteca eu retiro o excesso e com a pasta americana vermelha ainda eu vou fazer as perninhas do papai noel passo dois rolinhos pequenos e com a estequinha eu vou fazer um corte embaixo essa parte vai ficar colada lá embaixo da chaminé por isso precisa ficar mais retinha vou passar colinha de cmc e vou colocar as duas perninhas lá dentro para fazer os pezinhos eu vou usar a pasta americana preta vou fazer uma bolinha e um rolinho bem gordinho vou passar colinha de cmc aqui na ponta das perninhas e vou colar os dois sapatinhos agora eu vou fazer o boneco de neve para fazer o boneco de neve vou fazer duas bolinhas com a pasta americana branca uma bolinha um pouquinho menor e uma um pouquinho maior para o corpinho vou pegar minha colinha de cmc e vou colar aqui uma bolinha na outra depois eu vou fazer o cachecol para fazer o cachecol estou usando um azul bem clarinho vou pegar um pedacinho vou abrir um rolinho fininho e pressionar e vou colocar aqui entre o corpinho e a cabecinha depois do cachecol eu vou fazer a toquinha com a mesma pasta americana azul eu vou fazer uma bolinha e vou pressionar para encaixar aqui na cabecinha do boneco de neve para dar um acabamento na toquinha eu vou pegar meu pincel modelador e vou fazer vários pontinhos aqui depois eu faço uma bolinha com a pasta americana azul e colo aqui na toquinha do bonequinho de neve para fazer os olhinhos para fazer os olhinhos eu vou passar aqui um pouquinho de colinha de cmc e com um pedaço bem pequenininho eu vou fazer duas bolinhas pretinhas para os olhos depois que fizer os olhinhos eu vou fazer o narizinho do boneco de neve pego minha pasta americana laranja e faço uma coxinha bem pequenininha e colo um pouco abaixo dos olhinhos e faço um pouco abaixo dos olhinhos e colo um pouco abaixo dos olhinhos e colo um pouco abaixo dos olhinhos então faço aqui glacê real eu deixei em um ponto mais cremoso não muito firme porque eu quero que esse glacê realmente pareça uma neve que está derretendo aqui na casinha vou passar aqui na chaminé né? E depois, um pouquinho na parte de baixo, um pouquinho perto do pinheiro, e eu vou espalhando esse glacê real em vários pontos aqui da casinha. No telhadinho, eu faço o primeiro a frente. Depois, as laterais e a parte de trás. Vou colocar aqui um pouquinho nas pontas, como se fossem os bicos caindo da neve, fazendo um efeito como se a neve estivesse realmente escorrendo aqui da casinha. Vou colocar aqui um pouco mais na parte de cima. E para finalizar, eu vou polvilhar um pouquinho de açúcar impalpável sobre o meu glacê. Esse açúcar dá um efeito muito legal. Eu gosto sempre de utilizar ele. Com o pincel, eu vou tirar o excesso aqui do sapatinho do Papai Noel. E se você quiser, você pode também usar um pouquinho de glitter, que dá um efeito bem legal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!